PJ não tem aposentadoria, né papai? Então se você tem sobrando aí pelo menos 500 conto por mês, entre na escola de investimento da UVP. O link tá na descrição desse vídeo. Para de mandar áudio, eu tô na urânia, velho, as bombas. Galera, se liga só, vamos agora dar uma olhada no vídeo do Flutterando, cara, do canal Flutterando. O título do vídeo é Estão Humilhando os Deves nas Entrevistas Técnicas. Se você tá assistindo esse vídeo pelo corte, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo. Você que é inscrito, dá uma olhadinha se você continua inscrito. Tu tá na live, papai? Like na live, vamos bater mil likes nessa live hoje, nossa metinha. Bora? Talvez você não passou na sua entrevista técnica por causa do ego do seu entrevistador, e não por causa... Pô, não tem como não apertar o ai, mano. Olha isso. Olha essa pil, escuta essa pil. Da sua técnica. Esse é o vídeo de hoje que a gente vai falar. É muito triste eu colocar esse assunto, mas como eu sempre tô aqui falando sobre como se comportar numa entrevista, nós temos que convir também que muitas dessas entrevistas aí, elas estão sendo muito ruins, estão servindo só pra humilhar as pessoas, e hoje eu quero ensinar vocês como lidar com essas questões e até mesmo começarem a gravar essas entrevistas técnicas, pra que se acontecer alguma coisa errada, você possa até acionar a justiça. Todos os relatos que eu recebi aqui, depois que nós conversamos sobre esse assunto aí, durante essa madrugada mesmo, nessa parte da manhã, é muito injusto, cara. Eu não consegui me segurar e tenho o que falar pra vocês, então eu tenho dois objetivos com esse vídeo. O primeiro aqui é demonstrar pra você, CEO, gerente, que talvez a sua empresa não... Caraca, câmera milionária, hein? Câmeras milionárias, você viu? Ele foi pro lado, a câmera acompanhou ele. Caraca, como que eu não aperto o ai, por motivo disso? Porra, rapazão, tirou onda pra caramba, hein? ...esteja com uma mão de obra boa, por causa do desenvolvedor que tá entrevistando as pessoas ali, que está usando esse espaço, não pra selecionar alguém que consiga se comportar como desenvolvedor, mas pra colocar o seu ego na frente e aí humilhar essa pessoa. Então eu quero chamar atenção pra isso. E também quero mostrar pra você... Cara, mas, na moral, eu nunca passei por isso não, cara. Eu acho que eu dei muita sorte. Todo entrevistador técnico que eu peguei, os caras eram de boa, tá ligado? Eram de boa, eu nunca peguei isso não. Mas, mano, o Jacob falou, cara, papo reto. Isso faz total sentido, cara. Mas eu já fiz uma entrevista técnica que o... Agora, cara, me lembrou essa parada. Não é fique. Eu já fiz uma entrevista que o cara chegou pra mim e falou assim, Mano, fica tranquilo, não tem certo e errado. Como que você resolve isso? Aí eu falei como que eu resolvia. Aí o cara falou assim, então, mas não é assim. Mas não é não tem certo e errado? Por que que tá errada a minha forma de resolver e a sua que é certa? Caraca, Jacob, você tocou num ponto aí bolado, mano. Os caras estão comentando no chat aqui, mano. Deve pai, papo reto, mano. Papo reto. Cara, é essa vibe. Vocês que ainda não são pais, a vibe é essa. É brinquedo no chão, tá ligado? O ambiente fica feliz. O ambiente da casa fica aquele caos gostoso, tá ligado? Quando tu tem uma criança dentro de casa, mano. Que tá assistindo. Como você deve se comportar nesse tipo de entrevista? Onde que, muitas das vezes, o entrevistador sabe menos do que você. Matheus Fidex mandou. Não pode nem chegar um candidato mais. O mundo tá chato. Ele gosta. Papo reto, mano. Mas ele pergunta coisa que nem ele mesmo sabe. É muito fácil identificar isso. E no momento que muitas pessoas colocam esses caras na parede, é aí que começa a humilhação do outro lado. Essa trilha combina com esse assunto pra caramba. Eu vou deixar essa trilha tocando. Eu quero conversar um pouco como é que funciona essa dinâmica da contratação. Eu presto serviço pra algumas empresas ajudando na contratação. Ou seja, fazendo entrevista técnica também. Eu creio que algum de vocês já até passaram e me viram lá. Pois é, eu sempre faço essas questões aqui também. Fora a parte também que eu faço entrevista pra minhas empresas. Quando não é eu, é o Max. Caraca, venceu na vida, hein, Jacob? Que isso, cara? Cara, vamos conversar, Jacob? Vamos bater um papo depois? Existe uma bolha dos devs que não tem mais chefe, cara. Vocês já pararam pra pensar nisso? Que a galera só tá olhando pra CLT? Existe essa bolha? Eu tô começando... O próprio YouTube tá começando a me sugerir muito conteúdo desse, cara. Dos devs que cansaram de trabalhar pros outros e passaram a trabalhar pra si mesmo. Será que isso é uma nova temporada do canal? Será? Você que tá no chat, comenta se você quer conteúdo como esse que pode virar uma temporada no canal da gente começar a explorar essa área dos devs que se libertaram do chefe, que se libertaram de qualquer trampo. Tá ligado? Ai, ai. Ai, ai. Caraca, mano. Papo reto, cara. Como é bom ser concursado, João Pedro. Gerenciar meu próprio tempo. Pô, última vez que eu falei isso aí, deu um gatilho, hein, cara? Deu um gatilho, hein? Só quem é membro tá ligado nessa história de gerenciar seu próprio tempo que tem um vídeo lá só pra membro, né? A live, felizmente, foi derrubada por conta desse assunto. Deve rinoder. Seja seu próprio chefe, é isso. Vamos ver o Jacob. Vamos aprender com o Jacob. É sempre alguém da confiança que a ideia sempre é a mesma. Tentar extrair se a pessoa sabe conversar como desenvolvedor. E depois se coloca ali um teste técnico. E eu quero falar pra vocês que antes de entrar na entrevista técnica, normalmente você tem uma entrevista, primeira etapa, com a parte do RH. Essa galera do RH, ela sonda se você está apto com a cultura da empresa ou realmente as diretrizes o qual se espera de uma pessoa, um ser humano, não a parte técnica e tudo mais pra se trabalhar ali naquele ambiente. A única coisa que o pessoal reclama da parte do RH é a falta de feedback posterior. Normalmente não há muito problema quando se fala de RH, diretamente. Só realmente em entrevista técnica acontece essa questão da humilhação. Essa ideia aqui do RH, realmente o único problema que o pessoal reclama é a falta de feedback posterior pra saber que vai melhorar. Você não passou por causa disso, disso e disso. Comecei a perceber que há uma movimentação muito maior relacionada a esse assunto, formando posteriormente em meio o que precisa melhorar. Outros estão apenas utilizando posta pré-feitas ali, até na cara de pau com chat GPT ali, coisa que envia pra dois, três ali do mesmo jeito, que também é uma vergonha só pra dizer que tá enviando, mas esse aqui não é o caso agora. De qualquer forma, quando uma pessoa é selecionada, o seu perfil é selecionado pra uma segunda etapa, na segunda ou terceira etapa, o qual pode acontecer em entrevista técnica, que é quando o RH aciona algum desenvolvedor em questão da empresa, ou existe até um caso em que existe desenvolvedor separado pra fazer essa atribuição. Então essa pessoa vai lá e vai sondar se essa pessoa sabe lidar com o pensamento mais exato. Eu vou segurar aqui porque, ó, Gustavinho da galera, meu... Eu odeio ele, cara. Eu não gosto do Gustavo. Não sei se a galera reparou isso. Mas ele mandou um apil. Toma ai! Toma ai! Quem não gosta de ai, foda-se. Tampa o ouvido agora. Vou mandar cinco ai. Quatro. Cinco ai. Isso é ego de sênior. A necessidade de ser superior a alguém. Cara, isso é uma parada foda. Porque, mano, por mais que eu falo aqui, falar assim, ah, mano, a gente é tudo foda-se, a gente é chorupe, a gente é uma bolha. É uma bolha. Porque existe uma bolha dos caras... Tem uma galera muito arrogante. Muito arrogante, cara. Muito arrogante mesmo. Uma galera bem arrogante. E essa galera... Sei lá, eu não sei se é medo. Eu não sei se... Sei lá, aquela síndrome do Superman, tá ligado? Ah, tá entrando um cara aqui. Deixa eu... Deixa eu colocar ele no lugar dele. Vou colocar ele no lugar dele. e finge que isso é pra poder testar a habilidade do cara. Então, mano, sei lá, eu... Realmente, cara, existe uma galera que tem um ego muito fodido. Uma galera muito... Eu dei muita sorte, cara. Eu dei muita sorte. Toda empresa que eu passei, cara, o sênior, a galera que era staff, a galera que era principal, era tudo gente boa. Nunca tive problema nesse ponto. Mas se a gente parar pra pensar, existe sim, cara. Existe sim ego de sênior. Eu já recebi vários relatos de pessoas mandar um PR, o sênior pegar pra revisar esse PR e começar a achar um monte de defeito onde não tem. Aí, a pessoa falou assim, cara, como que eu consigo argumentar? Como eu argumento com ele que... que talvez não é aquilo? Porque o cara chega, começa a tirar a regra do C Sharp, tá ligado? Tira a regra do C Sharp só pra, sei lá, meio que menosprezar, começar a implicar com coisa boba, tá ligado? Ah, o nome da variável, ah, poderia ser isso, e tipo, e a outra tem o mesmo significado e acaba sendo uma guerra. E uma dica que eu dei que é muito boa nesse caso de PR é geralmente conversar com o manager, com alguém e colocar duas pessoas pra avaliar o PR. Duas pessoas pra avaliar o PR que quando acontecer isso você vai lá e manda, coloca pra discutir, tá ligado? Coloca os dois pra discutir. Fala assim, Paisão, eu acho melhor isso aqui, agora fulano tá falando que não. Qual a opinião sua? Ibrau, toma. Matheus Fidelix, cara, é brabo, ele é brabo, ele é de SRI. SRI, você é arquiteto, eu não lembro, mano, mas ele é brabo, acho que ele tá como arquiteto. não vou falar o banco, não vou falar o banco, não vou falar a empresa, não. As entrevistas técnicas que eu apoio, eu tento fazer um case ao invés de um questionário do Enem. Tento propor um case de arquitetura, é arquiteto, e criar um ambiente de dois engenheiros conversando, valida muita coisa. Isso é pio pra caramba, cara. Tipo, mano, tá aqui um problema, geralmente eu faço também, eu pego um problema de design system, e eu coloco muita red flag, sabe as red flag que eu tenho? Eu dou o seguinte cenário, eu falo assim, cara, eu tenho, sei lá, eu tenho um cenário que eu vou ter, tipo, eu tenho um cenário que eu preciso, por exemplo, criar uma aplicação pra poder atender, fazer um crude, fazer uma determinada coisa. Aí, se a pessoa chega e começa a colocar muito, ah, eu criaria o serviço tal, eu criaria isso e aquilo, sem antes fazer uma pergunta pra minha red flag. Agora, quando a pessoa, quando eu solto um problema muito básico, e a pessoa começa a questionar, fala assim, cara, mas pra quantos usuários são? Vai ter upload? Beleza, o upload, qual que é o tamanho do arquivo de upload? Qual a média de registro que vai receber determinado? Quando a pessoa começa a fazer muita pergunta, e depois vir, vir colocar a solução, tudo bem, agora, quando eu lanço o desafio, e a pessoa começa a jogar a solução, geralmente é um emocionado, o cara começa a querer colocar um MongoDB da vida, o cara começa a fazer, colocar um clean arc, arquitetura de microserviço, começa a fazer esse monte de tranqueira, pra mim é red flag, fala assim, tchau. E quando simplifica também demais, é pra mim é red flag. Pra mim, o ideal é quando o cara começa a debater. E esse cenário que o mano Matheus Fidelis falou é perfeito, de jogar um problema e lidar, porque no dia a dia vai ser isso, no dia a dia você vai estar em calo com o outro dev, e vocês vão estar tentando achar uma solução pra resolver aquele problema. Agora, se o cara começa a agir com arrogância, agir, sei lá, superior, mano, drop, drop. Agora, o cara na humildade, começa a fazer perguntas, chegar na conclusão, mano, isso é foda, isso é pio. Pio pra caralho, mano. Foda é quando o entrevistador de uma empresa maior, mais famosinha que a minha, os caras têm um ego inflado também. Cara, aí que tá, mano. Eu já conversei com um cara de empresa maior, tá ligado? Porque os caras têm uma cultura muito de parceria e colaboração, cara. Às vezes foi azar que você pegou. Foi um azar que você pegou, cara, porque, tipo, mas é foda também, né? Sei lá. Sei lá, às vezes eu sou trouxa também. Às vezes é isso. Às vezes o cara tá sendo arrogante comigo, que eu tô sendo um trouxa. E eu falo assim, pô, que cara de gente boa, mano. E o cara, tipo, querendo me humilhar, me colocar pra baixo, o tempo todo. E eu falo assim, nossa, cara, que cara parceiro. Pode ser isso também. Sou meio lerdo nessas porra. Bora continuar o vídeo do Jacob. O que que acontece? Essa pessoa, ela deveria simplesmente conversar e verificar, aferir se essa pessoa consegue conversar com você de igual pra igual. O que que tem acontecido? Essas pessoas, elas têm colocado termos técnicos que às vezes é usado diferente e usado isso pra tentar diminuir a capacidade da pessoa. Não é o caso aqui do nosso querido amigo que ele colocou o seguinte. Caralho, o cara tem um tablet de 50 polegadas, mano. Olha o tamanho. Parece que ele pegou uma televisão, mano. Pegou uma TV de LED, tá na mão. Durante a entrevista técnica, o entrevistador fazia cara de boca pra ele, no caso. e nesse momento ele se sentia muito constrangido em se colocar em colocar numa situação em que realmente... Eu já ia fazer uma cara aqui com o entrevistador do Faria, mas a chance de isso virar print, virar figurinha no WhatsApp de alguns arrombados é muito grande. Então, eu vou poupar isso. Mas o cara fez cara de, sei lá, cara de manjarrola na parada, mano. Porra. E que realmente se faz... Realmente era pra ter uma conversa mais franca. O cara fazia uma cara de boca assim, né? Aí conversava assim, ah, você usa o bloco? Eu falei, é, mais ou menos. Aí o cara, hum, é, não sei o que. Fazer cara de... Putz, aí é foda. Até eu que sou lerdo eu ia pegar isso aí, mano. Falei assim, caralho, esse cara tá sendo otário comigo, mano. Ele tá sendo otário comigo. Aí só eu percebi. Sou lerdo, mas nem tanto. E no final, ele conta aqui, e isso aqui, pra mim, é ultrajante. Ele chegou e falou, então, aqui eu vou dar um adeus, né? Porque do jeito que foi a entrevista, eu acredito que você não vai passar. Cara, isso é uma vergonha muito grande. E outra coisa que o pessoal mandou aqui, é que um desses devs aqui entre aço, porque geralmente eu conheço muito esse perfilzinho de pessoas que estão ali só pra humilhar as outras e tal. Então ainda tem no liquidin, olha esse tipo de situação, o cara vai no liquidin falar que uma pessoa não sabe x, a pessoa não sabe x e tudo mais. O que que acontece? Como o caso aqui do fulano aqui que ele falou o seguinte, ó, na entrevista... Criança tá chamando aí, Jacob. Criança tá chamando aí. Papai! Tá gritando lá, porra. O rapaz falou um termotec que eu não conhecia, mas no fim era a mesma coisa que o repositor, né? que é o design patron que consome API, né? No caso, se eu não me engano aqui, continuando a conversa, a pessoa falou assim que você usa o adapter, aí ele falou use e tal pra converter JSON pra classe e tal. Aí o cara balançou a cabeça, né? Fazendo aquela ilusão e na realidade ele queria usar o adapter em alguns casos no JavaScript que é usado assim, então não tá errado. Usar o adapter pra consumo de API. E ele considerou errada a resposta e tratou a pessoa como burro. Porra, mas é gambiarra, hein? Vou ter que puxar aqui agora o livro Padrões de Projeto? Porra, a resposta é... Se o cara usa o adapter, ah, mas usa... Foda-se, usava errado. Pra dar fetch é repository, porra, o cara vai usar adapter pra isso? Aí ele que tem que fazer a cara de manjarrola pro tipo, você usa... Cara, ai, nossa! Cara, se eu ouvisse que a vaga já não era a minha mais, mano, já não era a minha mais, o cara faz assim, 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 ué, 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 ué. Você usa adapter pra dar fetch em banco? que porra de design de software que você usa? Teu merda! Lága de ser arrombado, rapá! Você usa adapter pra isso? Não quero pra essa empresa, é um lixo, é um lixo esse bando de arrombade que tu tem. empresinha fuleira. Cês fazem POG, cês fazem Go Horse, não quero, me recuso, me recuso estar na tua empresa. Uma, um amplexo. Porra, é isso? Ah, tá maluco, cara? Porra, aí é foda, mano, aí é foda. Ai, caralho. Síndrome de God, tá ligado? Síndrome de God. Esse tipo de situação que a gente tá vivendo, né? O cara coloca ali o que ele vê, né? É uma pergunta muito comum, por exemplo, os caras perguntam, o que é clean na arquitetura e tudo mais, né? Como é que é uma arquitetura clean? É um bonde camada de lixo que serve pra poluir o projeto e ficar ruim pra caralho de você achar qualquer coisa. É isso que é o clean arc. É camada dentro de camada dentro de camada que usa uma camada pra outra camada que joga outra camada que vai pra... Porra! É isso. Primeiro problema depois da solução. Não me pergunte o que é clean arc. Não me pergunte o que é clean arc. Me dê o problema que eu vou te falar se a gente vai usar clean arc, vai usar hexagonal, vai usar MVC ou vamos meter um PHP com SQL, com HTML, JavaScript, CSS, tudo do mesmo arquivo. Porra! Tá maluco, rapá? Eu logo mandava essa pil. Daqui a pouco aparece o Rodrigo Branas. Ei, caralho, mano. O Rodrigo Branas dá gatilho nele, mano. Ai, ai, ai. Mas já defendendo o Rodrigo Branas. Ele é o único cara pesquisador do assunto de arquitetura que toda a explicação dele ele faz o caminho inverso. Exatamente isso que eu tô falando. Primeiro ele vê o problema, ele resolve o problema num único arquivo. Depois esse único arquivo ele começa a quebrar em outros padrões. Aí sim ele toma a decisão de vai pra um clean arc ou um hexagonal. Mano, a abordagem dele é top. Já passando o pano por Rodrigo Branas. Mas já vi muito cara ensinar clean arc dele começar de cima pra baixo. Começar a tacar camada naquela porra. Camada pra tudo, mano. Coloca um milhão de design patterns tirando o problema do C Sharp. Aí eu fico puto. Tá ligado? Mas o Branas é o único cara que eu respeito. por conta dele fazer essa abordagem contrária, tá ligado? Passa o pano pro Branas, mano. O Branas é brabo, na moral. Então a maioria das pessoas elas vão apenas falar na estrutura de pastas. Então quando essa pessoa ela pergunta ela quer saber da estrutura de pastas porque a arquitetura limpa não é uma arquitetura. Geralmente quem pergunta isso ali não sabe o que tá falando. E alguns outros usam termos técnicos do próprio funcional ou da programação reativa, né? Outros paradigmas. Sendo que na tua empresa você vai usar programação orientada a objetos. e muito raro você vai utilizar essa coisa ou quase nunca vai utilizar. Começa a se cavucar pontos específicos pra pessoa consiga erguer ali a sua bunda de pavão e colocar-se maior que a outra pessoa. E isso aqui eu achei ridículo. Like na live, Garela Like na live Like na live Like na live Mete o dedo nesse like aí Ele fala que a entrevistadora dele não era técnica mas mesmo assim ela fazia perguntas técnicas e quando ele respondia parecia que ela tinha um gabarito e ela marcava como negativo mesmo que as perguntas estivessem erradas. Eu acho que isso aqui reflete muito o que nós estamos vivendo agora. Quando chega esse escabocco aqui o pessoal me mandou um print do fulano aqui falando Compartilha com a gente ô Jacob Manda pra mim pra gente fazer resenha disso, cara. E como eu falei eu não vou dar palco para o idiota mas é falando que não tem mais desenvolvedor flutter bom o que eu tenho que dizer pra vocês é tem muito bom só que a sua empresa tá perdendo a mão de obra boa por causa desse tipo de pessoa aqui. Eu não sei se essas pessoas fazem isso apenas por ego ou se elas não estão deixando entrar um potencial programador bom pra roubar o lugar dela e expor o quanto que essa pessoa é ruim. Isso aqui que fica me pegando, cara. Então eu realmente espero que isso chegue você que é gerente você que é CEO comece a olhar ali o seu RH porque algumas pessoas ali eu espero que por isso que eu quero que aconteça que você grave que coloque algumas coisas na justiça pra que eles acordem. Existe muito desenvolvedor bom que tá na praça e não tá sendo contratado pela sua empresa por causa eu posso dizer de salafrários como esses que estão fazendo determinadas entrevistas técnicas. Entendeu? Então o que que acontece com a sua empresa? Você pede essa mão de obra essa mão de obra vai pra onde? Vai lá pra fora pessoas lá de fora vão contratar. Nós estamos lidando com pessoas, gente. Não existe ninguém que é 100% preparado pro seu projeto. O seu projeto tem nuances que só existem no seu projeto. Por mais que você diga que tá usando você não pode chegar na pessoa e discriminar ela porque ela não sabe um termo técnico que você às vezes até você tá usando de forma errada. Jacob metralhadora de pil. Metralhadora de pil, porra. É isso. Ele gosta. Continua, continua, Jacob. Entendeu? Entendi. Então, saiba que as pessoas que estão escutando esse vídeo agora elas vão prestar muito mais atenção nessas entrevistas aí, dessas imundícias aí que você tá colocando pra testar as pessoas. Desse superfêmio. Sabe que eles vão ficar mais atentos. E você que está passando por essas entrevistas ali, pergunte mais. Né? Pergunte mais. E que você tem que se valorizar um pouco mais. Porque tem muita gente que sofreu aqui com essas coisas em vez de se sentirem realmente ofendidas, essas pessoas elas se sentiram acuadas. Algumas até pensaram em desistir. Será que eu sou bom mesmo? Aí eu vou lá. Eu penso isso todo dia, cara. Eu nem passei por esse processo. Mas todo dia eu penso nisso. Eu acordo de manhã, escovo meu dente, tomo um café e me bate essa reflexão. Já tem 18 anos. Será que eu sou programador mesmo, cara? Será que eu devo fazer o que eu tô fazendo? Me bate isso pra caramba, cara. E olha que eu não passei. Se eu passar essa entrevista aí eu desistia mesmo. Aí eu desistia mesmo. Aí eu abandonava essa porra. Faço uma outra entrevista com a pessoa e falo pra ela olha, não, você é bom. Só que a pessoa que tava entrevistando você era um idiota. Gravem as suas entrevistas técnicas. Até mais. Caraca! Porra! Mano, ó, brabo! Bravo! Bravo!